Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo pra vocês no canal e o vídeo de hoje será Curiosidades sobre Bom Sucesso Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos e também se inscreva no canal Feito isso então bora pro vídeo Chuvas de Verão e Doce de Leite foram os nomes cotados para ser o nome da novela Bom Sucesso Grazi Massafera e Antônio Fagundes foram os primeiros cotados para estar no elenco Reinaldo Janekini era quem faria o Marcos mas ele preferiu ser o Regis em A Dona do Pedaço Fabrício Boliveira chegou a ser confirmado como Ramon mas ele abriu mão do papel para se dedicar ao cinema O nome da novela é um trocadilho porque também é o nome de um bairro e também deseja boa sorte Gabriely Joy é transexual tanto na vida real quanto na novela O personagem de Antônio Fagundes iria morrer na novela mas até agora isso não aconteceu e talvez nem aconteça David Junior é o único protagonista negro da novela da Sete nos últimos 10 anos Bom Sucesso estreou sendo a segunda maior audiência de um primeiro capítulo desde Cheia de Charme Grazi Massafera faz a sua primeira protagonista na novela da Sete Os autores de bom sucesso são os mesmos da novela Totalmente Demais Inicialmente a Paloma seria uma personagem feinha mas a Grazi não topou e disse que não era só porque ela seria uma costureira que ela teria que ser feia Gabriel Contente saiu de Magação Vidas Brasileiras e já foi direto para Bom Sucesso Bom Sucesso foi a primeira novela da Sete que exibiu um beijo gay Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado Então é isso até a próxima valeu Tchau Tchau